Santo Espírito, vem vindo aqui, vem lutar neste lugar. Santo Espírito, vem vindo aqui, vem vindo aqui, vem vindo aqui, vem vindo aqui, vem vindo aqui. Não há nada de mal, não há nada de mal, ao que se rompá, esperança viva. Santo Espírito, vem vindo aqui, vem vindo aqui, vem vindo aqui, vem vindo aqui. Santo Espírito, vem vindo aqui, vem vindo aqui, vem vindo aqui. Santo Espírito, vem vindo aqui. Santo Espírito, vem vindo aqui, vem vindo aqui, vem vindo aqui. Tchau, tchau 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 Tchau